Vamos agora criar a nossa barra que vai fazer com que o jogador tente jogar bem rápido, senão ele perde. Então para isso vamos criar um novo node, aqui no principal, um node 2D, dar um crate. Esse node vamos chamar de barra. E esta barra terá dois sprites, um com a moldura da barra e o outro com o preenchimento. Então vamos adicionar um filho, um sprite, vocês já estão cansados de ver como adiciona o sprite. Vamos vir e colocar a textura. Ok. E agora vamos adicionar mais um. ADD Shared Node, sprite. E esse será o nosso marcador, vamos até renomear. Marcador. O de cima tanto faz, porque ele ficará estático, só que o segundo nós iremos mudando a posição dele e tamanho para dar uma impressão legal de barra. Então o nosso marcador será este vermelho. Podemos ver que encaixou perfeitamente um com o outro. Tranquilo? Mas nós temos que agora modificar a posição deles. Então a nossa barra vamos colocar na posição 360 e Y100, que é uma posição que eu acho interessante, bem aqui em cima do nosso jogo. Mas o tamanho ainda não está muito bom. Então vamos dar um Scale. Como o sprite e o marcador encaixam perfeitamente, eu quero dar Scale nos dois ao mesmo tempo. Então eu posso simplesmente dar em nossa barra. Scale 2, 2. Agora, acho que está em um tamanho bem interessante. O próximo passo agora é nós modificarmos o marcador para mostrar apenas uma região da nossa textura. Então vamos habilitar aqui a região. E aqui nós selecionamos que parte da textura nós queremos mostrar. Então nós queremos mostrar, começando em 0, 0. Largura 188, altura 23, ok? Ficou perfeitamente assim. Como que eu sabia esses tamanhos? Eu simplesmente cliquei duas vezes aqui na barra e em Size eu vi 188 e 23, ok? Sempre que você clica em uma imagem, você tem algumas opções aqui. Flags, de tamanho, etc. Ok? Agora vamos adicionar um script à nossa barra. Um script que controlará o movimento da barra. Então vamos clicar aqui. E na pasta Scripts, já estamos. Vamos colocar aqui barra. Ok? Vamos dar um Save. E Create. Vamos eliminar essa parte inútil. Tranquilo. E a primeira coisa que nós vamos fazer é receber a posição do marcador. Nós vamos receber o marcador aqui dentro do nosso código. Então, onReady var mark de marcador é igual a getNode marcador. Agora conseguimos controlar o nosso marcador por dentro do nosso código. Assim como fizemos com outros objetos já durante nossas aulas. Vamos também adicionar uma variável. Vamos chamar de Perk. De percentual, por exemplo. E vamos colocar que é igual a 1. Ou seja, 1 é o máximo. Ele vai de 0 a 1. Tranquilo? Aqui no Ready, nós vamos colocar o comando para ele ficar processando a barra o tempo todo. Então, toda hora vai ficar calculando o tamanho. Então, vamos dar setProcessTrue. E agora nós podemos colocar a função aqui embaixo, funcProcess. Que recebe um delta o time. Agora é o seguinte. Se o nosso Perk é maior que zero. Ou seja, nós não perdemos ainda. A barra ainda está diminuindo. Nós vamos diminuir um pouco ela. Então, nós vamos pegar Perk menos igual 0.1 vezes delta. Esse 0.1 você ajuste como quiser. Quanto maior esse valor, mais rápido a barra vai diminuir. Porém, se você colocar muito grande, o jogo ficará muito difícil. Ok? Agora vem uma parte que envolve um pouco de cálculo, que é um pouco chata. Mas vamos ver. Nós vamos modificar o marcador para mostrar uma região que depende desse Perk. Então, marque ponto 7, Region, Rect. Então, para configurar o retângulo da região, nós vamos passar um novo retângulo. Então, Rect 2. Com isso, nós passamos um retângulo. O retângulo vai ficar na posição 0, 0. Nós vamos mostrar uma porcentagem da imagem, Perk vezes o tamanho total dela. Como vai de 0 a 1, ou a imagem vai ter 0 até 188, que é o tamanho máximo dela. E a altura, 23, porque a altura nós não vamos mudar. Essa parte é um pouco mais fácil. Agora, a parte de baixo, que fica um pouco confusa. Marque ponto 7, POS. Nós vamos passar um vetor 2. Nós vamos passar um vetor. Agora, nós temos que calcular o tanto que a barra se deslocou para a esquerda quando ela foi crescendo. Porque se nós mudarmos aqui a região, vamos colocar aqui 100, por exemplo, nós diminuímos a área que nós estamos mostrando ela, porém, ela continua centralizada aqui. E nós não queremos isso. Nós queremos que ela se desloque aqui para a esquerda. Então, vamos voltar a 188. E nós queremos deslocá-la. Opa! Na barra. Nós vamos pegar menos 1 menos Perk, que multiplica metade de 188. Então, 188 sobre 2. Porque quando ela encolhe, fica uma parte de um lado e uma parte do outro do que ela encolheu. Ok? E em Y nós vamos manter. Então, vamos deixar zero. Tranquilo? Vamos também criar uma função para adicionar um pouco a barra. Então, cada vez que nós batermos nos barris, nós vamos adicionar um pouco mais de tempo à nossa barra, para que nós possamos jogar bastante. A dd delta, nós vamos adicionar uma quantidade. Nós vamos pegar Perk mais igual a delta. Então, nós vamos adicionar um pouco ao Perk. Porém, se Perk for maior do que 1, Perk é igual a 1, porque ele não pode passar de 1. Tranquilo? Senão, a barra irá passar da moldura dela. E nós não queremos isso. Nós queremos que, no máximo, o Perk seja igual a 1. Agora, vamos no nosso node principal e vamos referenciar a nossa barra aqui. Então, vamos escrever Agora, cada vez que nós batermos, nós queremos adicionar um pouco a nossa barra. Então, nós vamos pegar aqui, depois do descer, nós vamos pegar barra.add, 0.014. Eu vi que é um número legal. Cada vez que você bate, ele vai adicionar 0.014. E é um número que eu achei interessante. Tranquilo? E outra coisa que nós temos que fazer é quando nós perdermos, nós temos que parar a nossa barra. Senão, ela vai continuar diminuindo e irá ficar negativa, irá ficar estranha a nossa barra. Então, vamos vir aqui em Perder. Vamos pegar a nossa barra e vamos trocar o setProcess dela. Vamos colocar false. Na nossa barra, nós colocamos true para poder ficar executando esse código várias vezes. Porém, aqui, nós vamos colocar false para parar, para ela não modificar seu tamanho nunca mais. Ok? Vamos executar e ver o que acontece? Está diminuindo. A cada vez que nós batemos, aumenta um pouquinho. aqui no computador, não dá para bater muito rápido por causa do mouse, mas no smartphone, dá para ir muito rápido. E aí, quando nós diminuímos, quando a barra chega em 0, nós devemos perder. Ok? E aí, nós temos que criar um sinal para isso. Então, vamos vir na nossa barra e nós vamos criar um sinal personalizado. Algo que nós não tínhamos feito ainda. Então, para isso, nós vamos vir aqui, escrever sinal, tranquilo, e nós vamos colocar o nome do sinal. Nosso sinal vai se chamar perdeu. Ok? E aí, se o perk for igual ou menor que 0, ou seja, se ele não é maior que 0, else, nós vamos chamar emit underline sinal perdeu, que é o nome do sinal. Com isso, nossa barra vai emitir um sinal chamado perdeu toda vez que ela chegar em 0. Isso é muito interessante. Até agora, nós só tínhamos trabalhado com sinais próprios da Godot. Sinais que nós clicávamos aqui, por exemplo, e observávamos os sinais que já existiam por padrão. Porém, agora, nós podemos criar nossos próprios sinais. Podemos criar diversos, para diversas coisas. Cada personagem com sinais personalizados. Tanto faz. E aí, os outros objetos do game que estiverem seguindo esse sinal irão receber ele. Então, o que nós vamos fazer é, logo no começo do jogo, aqui em game, nós vamos conectar esse sinal, nós vamos conectar esse sinal ao nosso script. Ok? Então, aqui em game, logo no começo, depois da gente gerar o início, por exemplo, nós vamos pegar a nossa barra, então, barra, e nós vamos conectar ao nosso script. Então, connect. Isso é como se a gente estivesse seguindo o nosso sinal. Nós vamos seguir, conectar, é a mesma coisa que seguir num Twitter, por exemplo. Aqui nós vamos colocar vamos colocar o nome do sinal. Então, o nome do sinal é perdeu. Nós vamos colocar onde que esse sinal vai ser capturado. Então, ele vai ser capturado aqui mesmo. Então, nós vamos colocar self. E aqui, a função que vai ser chamada quando esse sinal ser recebido. A função de perder aqui chama perder. Então, nós vamos colocar aqui entre aspas, perder. E agora, toda vez que a nossa barra emitir o sinal perdeu, ele vai chamar a função perder. Vamos testar? Vamos ver a barra diminuindo. Diminuindo. Vamos esperar chegar a zero. e a hora que chegar nós perdemos. Ok? Isso é muito legal. Nós podemos criar sinais personalizados. Isso é uma das coisas que eu mais gostei na Godot. Muito legal mesmo. O que falta para a gente agora é colocar a pontuação de quantos barris nós já destruímos. Nós vamos fazer isso na próxima aula.